Saudações a todos pessoal, tenham um bom dia, espero que todos se encontrem bem, mais um vídeo para vocês, hoje vai ser um vídeo onde eu vou convidar vocês para fazer um tour, espero que não me prolongue muito. É, pelas nossas plantas, pelo nosso jardim, é, gente, vocês que nos seguem já há algum tempo, sabem, eu comecei praticamente que numa brincadeira, né, comecei com esta azaleia, eram duas, uma está lá atrás que eu estou tentando fazer um bonsai, que eu ainda vou ver se eu mostro para vocês, e a coisa foi acontecendo. Bom pessoal, então hoje eu venho aqui para comemorar 6 mil inscritos, tá certo? Eu me chamo Carlos Alberto, e você está no canal Colocando Verde em Nossas Vidas, sou aquele que cuida, trata de todas as plantas mostradas aqui no canal. Seja muito bem-vindo, lembrando a vocês que eu sou amador, incutivo, não sou botânico, não sou biólogo, mas pesquiso, gosto, procuro dar qualidade de vida a todas as minhas plantas. É, inclusive, esses vasos, todos eles são, eu faço, mediante a alta umidade, é, daquilo em que eu moro. Tá bom pessoal, então, vamos lá? Então pessoal, eu vou só dar uma passada, eu não vou ficar falando o nome de algumas plantas, tá? Porque a intenção hoje, tem um vídeo sobre tudo isso aí, sobre a pitaia, é, uns bomérium, sedum burrito, um... E a gente, quando vai tentar fazer, a gente acaba sempre esquecendo, né? Essa também é uma que está comigo desde o começo, fica só o pleno, é uma planta de sombra, mas ela ficou anã, por causa do sol, ela não consegue ficar muito comprida, eu acho que ela fica linda assim, coloquei ela aqui. Bom, como eu estava falando para vocês, eu quero agradecer a todos pelos 6 mil inscritos, tá certo? Onde eu, é, consegui fazer várias amizades, ainda continuo fazendo, tá certo? Essa aqui é a minha Jade, bem pequenininha ela veio, aqui é uma, um do Latifolia também, veio todas, bom, vocês sabem, é o que eu falei, quem não segue no canal, sabe que todas as plantas, eu gosto de pegar elas pequenas, mudas. Porque eu tenho que passar todo um histórico para vocês, de como reagem, como eu cultivo, substrato, combate a pragas, tá? Então, é, hoje é nada mais, um agradecimento a todos vocês, pelos 6 mil inscritos, que o canal conseguiu chegar. Quero agradecer a todos, inscritos, não inscritos, visitantes, colaboradores, todos que nos ajudaram a chegar aonde nós estamos conseguindo chegar, passando a verdade do nosso cultivo. Essa daqui é uma euforbia, que eu, quando fiz o vídeo, eu falei para vocês que ela fazia tipo um caldex, e está começando a usar o caldex, tipo uma rosa do deserto, só que leva anos, mas já está começando. Bom, então nós vamos fazer um tour hoje, pelo nosso, é, jardim, para mostrar plantas rapidamente para vocês, tá certo? Então, é, vamos começar por aqui, aliás, já começamos, né? É, eu vou passar um pouquinho rápido, gente, porque senão, cadeira de sogra, olha o tamanho desse, também peguei ele bem pequenininho, é, coroa de frade, é, pilosoceleus gurnelay, rabo de sereia, depois que eu também replantei, está maravilhoso, cacto monstro, Minha opuntia, tá sininho na moena, minha euforbia monadeni guentere, minha babosa, já podada com seus grotos, minha aloia culeata, aqui são os meus cactos em colônias, para vocês que já sabem, já nos conhecem, nos seguem no canal, Eu tenho vários vídeos aí sobre eles Se vocês vão Quem nos conhece, já nos conhece E quem está afim de nos conhecer Um pouco mais a fundo, vai na nossa playlist Que eu tenho todos esses vídeos Feitos sobre esses cartos Aqui Eu tenho mais algumas mudas Que eu fiz a poda, deixei aqui Aqui é uma glauca, ali é uma É Pelle von Numberg Uma orelha de elefante Tirsiflora Essa aqui é a que eu estou mais torcendo Gente Que é a minha Monalisa Que eu perdi, vocês lembram né Bom, aqui eu tenho Mais alguns cactos enormes Minha eu fórmia mili Acabou de florir Senestes Tapeliformes Alstrocilindopuntia subulata monstro Algumas Wernes, aqui a Pariegata mínima Esse aqui é o É Equinocereus pentálofus As minhas Wernes Essa daqui é a Keniensis pela sua florzinha E essa aqui é a Schneideriana também Pela sua florzinha Essa aqui está vindo uma enorme flor Que é esta pele É É É Tá certo Tá certo Meu cacto amendoim Também que está enorme Aqui Eu não me lembro muito bem o nome dessa daqui Eu sei também que é uma Opuntia É Esqueci o nome agora Bom Bom E aqui eu tenho A minha maravilhosa Superboom Superboom Pentandro Várias mudas Aqui eu tenho O meu maravilhoso cacto Com sua coroa Que esse ano Resolviu me presentear Com sua coroa Aqui a minha Euphorbia Pro Stato Está ficando enorme agora Troquei ela recentemente Coloquei nesse pote 23 Está enorme A minha Microdasis Rufida Enorme Esses meus cactos Tem um vídeo de todos aí Quando eu fiz decapitação Vá na nossa playlist Tirei do cavalo Como trato Como rego Tudo 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 Documentado em nossos vídeos No canal Está certo Aqui o meu castelinho de fadas Que está enorme Virou um castelão Aqui A minha Orelha de xireque Outro que está enorme Meu cacto azul Tá Geometrizance Esqueci agora Esse também aqui É um cacto também Que veio bem pequenininho Comigo Está enorme Pela minha mão Vocês podem notar Bom Aqui eu tenho o rabo de raposa Que é o cacto Arrísia Aqui meu Rabo de gato Está enchendo de mudas Aqui Tem até uma Ali Gente aqui eu tenho o cacto Rabo de macaco Está vindo sua florzinha Vai florir Muito legal Bom pessoal Eu vim para cá Algumas Essas Foram recentemente Adquiridas Que é metálicas Metálica Difícil essa planta Aqui Fred eives Mal na loa Carancolata Outra também que eu estou apanhando Pálida Essa aqui eu já peguei a manha Equeveria rubela Mais Cactus Nesses vasinhos de barros Como eu falei para vocês Esse está vindo flor Esse está vindo flor Esse acabou de flor Isso aqui é maravilhoso É um velho conhecido do canal Todos eles Estão documentados em vídeos Esse foi o último que eu peguei Esses dois aqui Uma euforbia ferox E uma mamilaria long mama Então está aqui Todos os cactos Essa aqui Vocês lembram que eu fiz esse arranjo Soubesse Que o cara A pessoa até hoje Não veio buscar Mas também Não estou nem me importando Ficou tão lindo Que eu já estava até com pena De dar a ela Que é a minha Gratovéria fantôme Essa daqui Que eu coloquei aqui Ela ficava aqui no canto Meio escondida Depois que eu coloquei para cá Ela está ficando maravilhosa Que é a minha É Aloy Esqueci o nome agora A Aloy Julgiana Essa aqui eu vou ter que mudar de lugar Porque ela não está acendendo muito bem Ela gosta mais de água Que pega muito sol para ela Aqui é a minha Equeveria Esqueci o nome agora também Acho que é Não é Prolífica Multicaules Equeveria Multicaules Aqui é a minha Amelaco Aqui é a minha Equeveria Victor Aqui é a minha Equeveria Que eu pudei Recentemente Que é a híbrida Da Pulidones Chamada de Pulidones Size Aqui também é a minha Pele von Numberg Também Decapitei recentemente Aqui são as mais antigas A minha Equeveria Chaviana Está ficando linda A Crispate Burie Outra Pele von Numberg Lilacina Essa aqui foi uma das primeiras Que eu tive Equeveria Topsy Turve Vou ter que dar uma Boa retirada Nessas mudas A minha Equeveria Glauco Que começou agora a desencantar Estava meio devagar Essa aqui Esses aqui Foram um espaço Que eu abri Há pouco tempo Onde que eu Ganhei Várias Mudas Aqui está uma Agavoide Mira Essa está sem identificação Membina Nixana Equeveria Christian Ryan Dusty Rose Equeveria Brisa Aqui Eu tenho a minha Calanchoy Tirsiflora Já teve enorme Aqui Eu acertei com esses dois Eônios Maravilhoso A onio Havorti E a onio Kiwi Aqui Foi uma planta Que me deu muito trabalho Por causa das coxonilhas Depois que eu acertei com Um Veneno O inseticida Nunca mais tive problema também Aliás Nenhuma das minhas plantas Mas eu tive problema de coxonilha Aqui está a minha Crassula Capitela Campfire Aqui eu tenho alguns Cactos Que eu fiz um arranjinho Algumas mudinhas Bom Aqui Eu tenho um também Está comigo há muito tempo Que é uma Upuncha Monacanta Monstruosa Aqui eu tenho uma Euphorbia trigona rubra Já teve muito enorme Essa planta Aqui eu tenho Os clorofitos Essa bromélia Que eu fiz há pouco tempo Agora para vocês Aí O transplante A minha Neoregélia Fireball Também está bem grandinho Aqui também O meu Clorofito Aqui a minha Euphorbia Chifre de vaca Ou Euphorbia Grand Corns Aqui eu tenho dois Acho que são Chamados de Lírio da praia Que é a íris da praia Lírio da praia Da cor roxa Aqui recentemente Eu coloquei aquelas Que eu mostrei para vocês Nesses Vazinhos pendurados Que eu estou fazendo um teste Porque elas se deram tão bem ali Onde eu vou mostrar para vocês Que eu resolvi colocar aqui Aqui eu tenho uma Uma bromélia Linda Maravilhosa Amo essa bromélia Aqui eu tenho uma Criptantus Também está maravilhosa Aqui eu fiz o arranjinho Dessa Acho que é Tito Bans Quando eu fiz isso aqui Eu fiz o arranjinho Dela Eu postei também Vídeo Gente Todas essas minhas plantas Estão registradas Em vídeos No canal Todas São mais de 600 vídeos Essa aqui Foi uma que eu recuperei Tinha me dado nematóides Foi uma das únicas plantas Que me deram nematóides Essa aqui é uma euphorbia Láctea Só que não é cristal É só euphorbia láctea Também está maravilhosa Linda Aqui é fantôme Fantôme não é Ai caramba Esqueci gente É uma gratopétal Esqueci agora Tão comum Esta Esta Que foi uma grata surpresa Ela veio junto Quando eu comprei A A A Orelha de xeré Que ela veio junto Bem pequenininha Eu deixei E hoje estou nessa Belíssima planta Que eu não tenho Identificação muito certa Eu identifiquei Identifiquei ela como Graptopétalum supreme Mas Pelo que eu vejo São outras aí Esse aqui é aquele teste Que eu estou fazendo Logo logo Eu passo para vocês Como é que está o andamento Aqui eu tenho mais algumas A minha Morning Light A minha Púmila A minha Albert Bynes A minha Brown Sugar Jet Beats A minha Agave Lindinha Essa Agave Muito lindinha Aqui eu tenho mais algumas Aqui na realidade Eu tinha colocado aqui Para venda Mas Com tantas Mudas que eu recebi Eu tive que usar Todos os vasos Que eu estava disponível Essa daqui Era uma que não estava Não ia para frente Com nada Não tinha jeito Coloquei nesse vaso aqui Coloquei aqui Ela está Simplesmente Bombando Aqui eu tenho mais algumas São tudo mudinhas Que eu fiz É super bom É Topsy Turve É Púmila Essas daqui também não Essas são minhas Acabou bagunçando Aqui também é minha Aqui eu tenho O meu Sedum Bronze Esse aqui hoje Houve um desastre aqui Que era minha goiabinha Que essa goiabinha Também não vai para frente Aqui é Francesco Baldi Quem acabou de me dar flores E aqui é ela de novo Esqueci o nome É tão comum A gente vai fazer o vídeo Esquece E aqui pessoal Eu tenho alguns cactos Um monstro Aqui eu tenho um outro Tenho as identificações deles Mas agora eu não vou me lembrar Então como eu falei para vocês Que era mais para mostrar para vocês As plantas Vou fazer um tour Esse aqui é um alto do Cilindropunt Ela está com quatro mudas Eu vou separar essas mudinhas Vou deixar ele só seguindo essa parte Aqui é um cacto parafuso Tem mais um aqui Que também já está identificado São tudo cactos grandes Isso aqui é uma Orquídea bambu E aqui pessoal Voltando aqui Está ficando pronto Eu fiz vídeos aí Onde que eu estava falando Que eu estava Dando acabamento Nisso aí Então está começando A ficar do jeito que eu quero Está certo São várias mudas Que tem aqui Umas identificadas Outras não Eu farei vídeos aqui Mostrando cada uma delas Quando tiver mais tempo Mas o objetivo hoje Desse aí É uns seis mil inscritos Fazer um tour com vocês Por todas as minhas plantas Já vai ser um vídeo Muito comprido Está certo Só para vocês Essa daqui está assim Ainda porque Essas duas Ainda vou separar A minha cotinê Que está aqui E vou replantar E depois eu vou Dar o acabamento Com as pedrinhas Lawrence Todas essas aqui Foram presentes Da Cida Do canal da Cida Do Jardim da Cida Tá Uma pessoa maravilhosa Vamos lá conhecer O canal dela Gente É uma pessoa Simplesmente maravilhosa Então está aqui Tive que Readaptar tudo Fiz essas Mais duas prateleiras Aqui Ainda vou Fazer uma prateleira Que eu vou colocar Aqui nesse espaço Para eu colocar Só esses vasos Pequenos Tá bom Então pessoal É assim Tudo eu tive que Dar uma adaptação Porque aqui também Entra o carro Entra os carros Aqui Então eu tenho que Estar sempre Me adaptando Aqui Mas Tem sempre Espaço Para as nossas Plantas E agora Vou mostrar Para vocês As plantas De sombra Que ficam lá Atrás Bom pessoal Aqui fica um pouco Da bagunça São as minhas Plantas de sombra Vocês sabem Que aqui Quem nos acompanha Aqui tinha um sombrite Eu estou pensando Em voltar a colocar Ele de novo Porque agora Vem uma época Que o sol Derrete Aqui Eu tenho uma Portulacareafra Que eu estou tentando Fazer um Bonsai Estilo Bonsai Bonsai não Estilo Bonsai Aqui ainda tem Algumas mudas Que eu ainda vou ter Que arrumar Espaço e vaga Essa aqui É a minha Orquídea Catleia Esse ano Me deu Está cheio De pulgão Aqui Foi até bom Dar uma olhadinha Vou dar uma Espirradinha Aqui E ela me deu Essa Vagem de semente Aqui é uma Vanda Teres Que eu deixei Aqui Ela está se desenvolvendo Tem alguns Bichinhos Minhas bromélias Aqui é onde Que eu deixo Minhas bromélias Essa aqui Eu fiz O replante Recentemente Olha só Como é que está Já a sua flor Bom pessoal Lembrando a vocês Que eu tenho O histórico De todas as plantas Registradas em vídeos Você dá uma procuradinha Em nossa playlist Que vai estar lá Esqueci da minha Dromission Que está super diferente Que eu estou adorando Essa Dromission Está bem pequenininha As suas folhas Tem gente Que não gosta Que quando eu fiz O vídeo sobre ela Falou que Pelo amor de Deus Que eu não sei O que Mas É assim que eu estou Adorando ela E é assim que eu Pretendo que ela fique Aqui tem todas as minhas bromélias E ali Eu ponho Os meus Ripsales Vocês sabem E ali Ficam minhas agavoides Minhas alói Que nem essa aqui A alói blequinha Eu estava lá Pegava um pouco de sol Estava meio alarronsada Eu não gosto dela Nesse tom Aqui tem essas aqui Que adoram Uma umidade Gostam de muita água E não gostam de sol Que é A Velosferma Alemane E a Osculária Deltoides Aqui Elas estão se desenvolvendo Maravilhosamente Então aí Vão ficar Então aqui está Minha Raortia Cúperi Minha Raortia Cuspidata Aloe Knut Se eu não me engano Aloe Não confirmo ainda É Raortiops Limifolia Raortiops Coarctata Raortia Retusa Gasteria Bicolor Raortiops Atenuata Raortia Simiformes Aqui também É Da sempre Flores É uma Orquídea Sapatinho Bom pessoal Aqui algumas mudinhas Que eu fui fazendo Aqui está O meu Depois daquela Ventaninha Deu aquele Desastre Eu resolvi Colocar ela Para cá Que é Minha Euforia Indiens Tirei Várias mudas Estão todas Se desenvolvendo Bom pessoal Isso aí Foi o vídeo De hoje Eu dei uma Geral Aqui está A minha É Como é que se chama Cacto dama da noite Está maravilhoso Olha lá Está indo até lá em cima Quando eu peguei Era só Essa florzinha Essa folha Que eu tinha ganhado Plantei aqui Ela está Divina Aqui também Está meu Livio da Paz Acabando a sua Floração Então pessoal Por hoje É isso aí Espero que tenham gostado Um tour Pelas nossas Plantas Rápido Tá Aqui eu tenho Algumas mudinhas De xereque Crassula Falcata Então O vídeo de hoje Foi isso aí Foi um vídeo rápido Já vai se tornar Muito cumprido Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Cliquem no sininho De notificações Deixem aquele like Muito obrigado Pelos 6 mil inscritos E Vamos aos 7 mil Bora para o outro vídeo Até mais gente Se Deus quiser